Os povos indígenas de Mato Grosso devem ser ouvidos sobre a nomeação do novo coordenador da Fundação Nacional do Índia, FUNAI. A recomendação foi do Ministério Público Federal. As informações que chegaram ao ofício de populações indígenas e comunidades tradicionais em Mato Grosso no Ministério Público Federal foram de que os indígenas estavam descontentes, primeiramente pela exoneração do coordenador anterior, que já estava há cerca de 20 anos no cargo e, em seguida, por não terem sido consultados para a contratação do novo coordenador regional. Em resposta, a Fundação alegou que não haveria necessidade da realização da consulta por ter sido um ato político de competência exclusiva do Poder Executivo, especialmente no caso de nomeação, em cargo comissionado, que é o de livre nomeação e exoneração. Mas, durante a tramitação do procedimento, o coordenador regional nomeado pediu exoneração e, com isso, os povos indígenas do noroeste de Mato Grosso fizeram nova manifestação, no intuito de que não houvesse nova nomeação sem a consulta prévia e fora dos critérios específicos. A FUNAI terá um prazo de 15 dias a partir da data do recebimento da recomendação para dar uma resposta se vai acatar ao pedido. De Cuiabá, Mato Grosso, Geisiane Lemes. Pelo menos 23 bairros da capital do estado do Rio e três municípios da Baixada Fluminense vão ter o abastecimento de água prejudicada até o dia 20 de dezembro. A informação foi trazida pelo governador em exercício, Cláudio Castro. A SEDAI faz reparos em uma bomba que está com problemas de funcionamento na elevatória do Lameirão, responsável por produzir 43 mil litros de água por segundo, que abastece bairros da zona norte, oeste, parte da zona sul, além dos municípios da Baixada Fluminense, como Nilópolis, São João de Miriti e Mesquita. Mais informações você vê às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes.